Acidente, acabou de acontecer, ó O carro passou e o outro bateu Agora mesmo, que hora é aí? Que hora é? É, 10h24, ó É, você quer saber quem tá errado ou quem tá certo? Quem tá errado, esse carro branco, ó A carreta branca Isso Eu escapei nas últimas Eu passei por detrás da carreta E até mais E tenha um bom dia E até mais Obrigado.